Demorou, mas veio aí o nosso grupo de apoiadores do canal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, veio aqui com a cara... Enfim, porque há muito tempo atrás eu prometi trazer pra vocês um catarse para o canal, né? Um grupo de apoiadores, daqueles meus seguidores fiéis que sempre estão por aqui, que alguns até inclusive cobram isso. E eu resolvi então tomar coragem, arriscar, aprender que na minha vida eu preciso arriscar mais, não ficar na zona de conforto. E trazer pra vocês então o meu grupo de apoiadores para o canal em 2024. Gente, eu tô nervosa de estar gravando esse vídeo, tá? Confesso pra vocês que eu tô nervosa, ansiosa, é um misto de sentimentos. Eu não sei nem como, eu preparei tanta coisa na minha cabeça pra falar, mas aí eu começo a falar e não sei nem como falar, tá? Porque assim, qual é o medo de nós, criadores de conteúdo, nos propormos a fazer uma coisa assim? Ninguém assinar, tá? Esse é o nosso maior medo. Então, pela vergonha mesmo com a gente mesmo, de ver que às vezes, por mais que às vezes a gente entenda que às vezes as pessoas não têm como ajudar a gente. De uma forma mais direta, assim, mas o nosso maior medo é esse, tá? Mas eu resolvi colocar a cara no sol, mana, entendeu? E vou arriscar, quem quiser será muito mais do que bem-vindo. Se tiver um, cinco, dez, vai ser todo mundo tratado igual, do mesmo jeito, todo mundo vai ser da minha família, tá? E eu venho, então, apresentar o projeto que eu idealizei. Ai, tá rodando um negócio aqui, tá ficando torto. E o projeto que eu idealizei, então, de apoiadores aqui no canal. Acabei tirando algumas ideias de outros produtores de conteúdo, porque nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? Então, do meu jeitinho ali, coloquei algumas coisas pra ficar mais a minha cara e venho, então, com muito orgulho, falar pra vocês que teremos agora, neste ano, nosso grupo de apoiadores do canal. Eu vou passar as informações básicas pra vocês, tá? E aí, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá, lerem tudo com calma, vai ter tudo explicadinho, especificadinho, o tipo de apoio que você quer, o tipo de recompensa que você vai ter referente ao apoio que você quiser fazer pra mim, tá? Porque vão ser divididas, vão ter algumas etapas, né? Alguns nichos, o nicho pra quem quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, meio que me organizei pra fazer dessa forma e, enfim, sinta-se à vontade, sinta-se muito bem-vindo, caso você tiver interesse em fazer parte do nosso grupo, né? Do meu, do nosso, digo, porque da minha família, da minha casa, quem entrar pro grupo vai estar mais ainda próximo de mim, da minha família, da minha realidade, enfim, tá? Mas vamos lá. Pra quem não sabe, então, o que é um grupo de apoiadores, né? Nós temos aí o Catarse, que é um site de apoio coletivo, tá? Muitas das pessoas, elas fazem apoio coletivo pra uma coisa em si, tipo, ah, vamos fazer até atingir tal meta e, atingindo a meta, acabamos. Mas muitas outras pessoas também fazem meta de apoiador mensal. Todos os meses, você, através do seu cartão de crédito, boleto bancário, enfim, vai gerar um apoio pra esse produtor de conteúdo e, com isso, você vai ganhar algumas recompensas por aquilo que você tá pagando. É basicamente um streaming, tá? Você vai assinar uma Netflix, a Jéssica, e aí você vai ter alguns benefícios referente ao tipo de assinatura que você escolher, tá? Como nós estamos aqui em um nicho do YouTube de livros, o nosso foco aqui vai ser livro, literatura, leitura conjunto e tudo mais. Mas vai ter alguma outra coisinha também que vocês vão ver, tá? Que daí vocês podem, enfim, quem tiver interesse, adquirir também, tá bom? Então vamos lá, eu anotei tudo aqui pra falar pra vocês. Eu não vou falar em relação a valores, porque tudo vai estar aqui no link especificadinho, tá? Você só precisa clicar e ler lá, já vai direto pra página, você só lê o que mais cabe no bolso, que cabe no que você procura de mim, né? Como sua serva, né? Que estou aqui para servi-los, tá? Então vamos lá. Eu vou falando conforme eu for falando, vão ser divididos. A pessoa que escolheu o último apoio, ela vai ter direito a todos os outros de cima. Só os outros de cima, eles vão ser divididos em relação a valores, mas entendedores entenderão melhor clicando no link pra acompanhar, tá? Então o que que vai ter desses benefícios da minha, do meu apoio, da minha assinatura aqui do Catarse? Vocês vão ter vídeos antecipados, tá? Nada mais, nada menos do que os vídeos que vão ao ar aqui no canal, só que vocês vão receber antecipadamente. Dois, três dias antes de ir ao ar, vocês vão receber através do e-mail os links dos vídeos pra vocês clicarem e assistirem com antecedência, tá? Leituras conjuntas, né? Dentro dessas leituras conjuntas a gente vai ter votação, tá? Eu vou dar três opções, aí dentre essas três opções vocês vão escolher. A gente vai ser tudo bem conversado, bem, tudo bem família mesmo, tá? Teremos sorteios de desapegos da minha estante. Acho que todo mundo aqui que acompanha o canal sabe que eu tô vendendo muitos dos meus livros, tá? É assim que eu termino de ler, que eu termino de fazer meu vídeo de leituras do mês, os livros que irão à venda, que são 90% dos livros da leitura do mês, eu já cadastro na lojinha da Shopee, porém, entrando em questão, entrando em vigor aqui, o catarse, a pessoa, né, o sorteado vai poder escolher dentre as opções que eu der, livros de desapego da minha estante. Vão ser kits, não só um livro, às vezes pode ser dois, uma caixinha com dois livros, alguma outra coisa, tá? Sempre vão ser alguns desapegos nessa forma, desapegos da minha estante, tá? Também falarei, colocarei aqui o nome dos apoiadores no final do vídeo, de todo mundo que apoiar certinho, vai estar tudo especificadinho aqui pra vocês, tá? Teremos também sorteio de wishlist da Amazon, então é bacana aqui fora, é os que, às vezes, sorteio de desapego, você tem algum livro que você queira super lançamento lá da wishlist, se você for sorteado, você vai me mandar a sua wishlist e eu vou escolher dentro da sua wishlist um livro pra te mandar pra sua casa de surprise, tá? Então, é interessante também porque vai ser uma surpresa, né, um livro que vai ser comprado pra você de presente de surpresa, tá? Nós teremos também livro viajante. O que que é o livro viajante, gente? É um certo grupo de pessoas, tá, que apoiarem nessa opção. A gente vai fazer uma vez por mês, se der tudo certo, talvez a cada dois meses, acredito que não dê certo de uma vez por mês, vai depender da quantidade de assinantes dessa etapa, ou também de tempo, a quantidade de tempo que a pessoa demorar pra ler o livro, né? Então, a gente vai se organizar certinho, vai tudo sempre ser conversado, tá? Mas, basicamente, o livro viajante significa isso. Eu vou pegar aqui, tem um livro aqui, sempre vai o livro e um caderninho, mas podem ser feitas anotações no livro também, então eu vou ler o livro aqui. Ah, vi uma marcação legal, eu vou marcar, olha, gente, que legal isso. Ah, eu sabia! Quando chegar um plot twist, por exemplo, de... Ah, eu assassino e tal, nossa, eu não desconfiava. Então, vai ser tudo anotado, vai ser bem dinâmico, pra daí o próximo que pegar, quando for ler, chegar naquela tal parte, vai ver como eu me senti lendo aquela parte, as anotações que eu fiz, vai poder fazer as anotações pro próximo, pro próximo, pro próximo, assim por diante, tá? Então, é uma coisa legal, porque um livro vai passar por várias casas, tá? E aí, várias casas vão ter a oportunidade de ler o mesmo livro com as experiências, sabendo como é a experiência pras outras pessoas. Eu amo, fiz isso uma vez só com umas amigas, e eu adorei, mas a gente colocou um caderninho pra anotar tudo que a gente queria no caderninho, mas eu acho que fica até mais legal no livro mesmo, né? Pra gente, coloca post-it, coloca as coisas, deixa tudo laçado, entendeu? Pra mostrar que foi lido, tá? Teremos também, gente, um diário da Gé, vai ser esse, vai ser só pros apoiadores, ele não vai vir ao ar aqui, mas vai ser basicamente como eu gosto muito de falar, desabafar, falar da minha vida, entendeu? Vão ser vídeos onde eu vou, semanais, tá? Vídeos semanais onde eu vou desabafar sobre o meu sentimento, sobre o que tá acontecendo comigo, sobre as minhas leituras, tá? O que eu tô sentindo, ah, tô de uma ressaca, gente, eu tentei tal coisa. Então, assim, é um desabafo que eu vou estar fazendo em tempo real, juntando tudo, colocando num vídeo pra vocês. Vou pensar se quinzenal, semanal ou mensal, tá? Mas pra vocês verem como foi o misto de sentimentos de Jéssica, aí eu digo que essas outras questõezinhas já são pra quem quiser, tipo, ficar mais próximo mesmo da Jéssica como ser humano, além da Jéssica leitora, tá? E também teremos que o apoiador, ou apoiadora sorteado, todo mês vai ser sorteado, vai escolher um livro para eu ler junto com a pessoa. Então, assim, ah, faz de conta que é fulana ali, a Joana. A Joana vai escolher pra Jéssica ler Ódio é Ruína, pra ela. Ela tá com vontade de ler, ela quer que a Jéssica leia também, pra gente poder conversar. Então, é assim, nós lemos juntas, trocamos informações, trocamos opiniões lá nas redes sociais que a gente for ter o grupo, né? Enfim, a conversa normal. E trocamos as informações ali, dividimos a experiência da leitura, que é muito legal, tá? A cada mês vai ser sorteado. Então, um apoiador para escolher e ler junto comigo. Não pode só escolher pra mim, não, tá bom? Tem que ler comigo também. Tem que se comprometer a ler também, tá bom? Então, é isso. Basicamente, conforme eu for criando mais ideias, eu vou acrescentando, não vou criar mais com mais valores. Eu vou acrescentando, tá? Futuramente, se tudo der certo, se tiver uma procura legal, eu vou fazer marcadores pra enviar kit para vocês. Eu ainda não posso prometer, porque daí eu precisaria, tirar de outro lugar o dinheiro. Então, eu pretendo tentar tirar daqui mesmo, né? Do grupo de apoiadores, pra trazer kits pra vocês, pra enviar mimos, tá? Então, assim, a gente vai se organizando. Eu ainda sou muito nova nisso. Também sou super receptiva a ideias que vocês tenham. A gente poder colocar e construir um grupo maior e mais, enfim, recheado de apoiadores, tá? Então, é isso, gente. Gente, eu confesso que eu tô com bastante medo de postar esse vídeo, mas, assim, acho que vai dar tudo certo. Acho que vai. Então, alguém vai querer. Alguém vai querer, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Vamos me apoiar. Vamos ajudar a Jacequinha a pagar as cuentas, tá? E é isso. Espero que eu tô até com vergonha, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Nos vemos, então, nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau. Tchau.